Nesse vídeo de hoje aqui no canal eu quero estar atualizando os novos salvamentos de pad que cada atualização eles são modificado para poder estar ficando na versão do jogo que estamos agora e vou estar deixando na descrição desse vídeo os salvamentos raiz os novos que foi disponibilizado que o amigo Max do Reino Unido já deixou pronto requerimento programa Save Wizard e vou estar explicando para aqueles que são novos aqui no canal os métodos que trabalhamos aqui eu trabalho com esses de mini pad que temos que trazer pronto aqueles que obteve o programa Save Wizard sempre chamando o seu Luiz no e-mail que eu vou deixar na descrição desse vídeo falando que veio por mim para ter um desconto exclusivo e poder trazer essa roupa também e vou explicar os demais métodos também vamos em motocross downwheel vamos comprar por ela e aqueles que trouxeram pela escola de aviação o slot mágico de DMO a pena vai estar deslizando por cima e vai estar salvando trabalhamos com dois idiomas aqui no canal o português e o espanhol para poder estar interagindo com uma comunidade internacional também caso venha em outro idioma trabalhamos também com o método de textura que faz as roupas somente com o método de dois consoles aqueles que tem no mesmo ambiente ou se não com a ajuda do amigo métodos que saem constantemente no canal deslizou nos logos de DMO salva no espaço 20 e trabalhamos também com transferência crampos esse de mini pad e também agora com o retorno do modo diretor aonde eu vou estar trazendo muitas dicas para vocês e o próximo vídeo será como obter mochila sem programa pelo modo diretor carregou o save vai estar nascendo dessa vez aqui no modo história esse é um save pad versão mulher o versão homem vou deixar aqui também e vai estar seguindo um amigo em uma sessão de amigo eu deixei um perfil meu já numa sessão de amigo e mandei um convite para poder estar seguindo também além desses salvamentos pad bem legal tem aqueles antigos que voltou mas porém aquele antigo aí não dá para fazer codificação de trazer com o corpo inteiro com capacete colorido só dá para a meia na canela isso será um outro tutorial e esses pad são os mais novos mais top agora que a roupa já vem com o corpo inteiro já vem tudo e se salvarmos no espaço 20 as luvas merge os logos e lá deixar as luvas merge aí vai estar passando para vocês também muito bom então eu nasci aqui na minha sessão aonde eu mandei o convite e o próximo vídeo vai ser como vocês obter a mochila no modo diretor como vocês trazer sensável wizard então vou estar montando num carro de NPC vou fazer o círculo e vou estar habilitando o desafio contra o relógio agora vocês vão estar selecionando o personagem Michael porque é nele que está a roupa pad e vou estar deixando umas dicas bem legal aqui nessa gravação com esses métodos que trabalhamos no canal mini pad crampos modo diretor agora e dois console que é um método de textura onde eu ensino vocês a pintar uma meia na canela branca a criar conjuntos completos de forma mais rápida com o novo BF que vocês recebem textura que só podemos trazer com o modo diretor ou se não com dois console e já fazendo diretamente que é muito rápido então é os métodos que eu sempre atualizo aqui para vocês no canal diariamente e deixando muita dica legal nasceu no modo story espera estar desbugando bem aí vocês agora vai estar pegando uma mínima distância não precisa ser muito longe esse save raiz que eu vou deixar na decisão terá para o homem e terá para a mulher já tudo com os nomes renomeados corretamente seleciono o Michael virou o personagem pad agora vai estar selecionando o personagem Trevor e a dica que eu deixo vocês deixam em download e em documento vocês criam uma pasta e sempre faça cópia do save raiz para vocês poderem estar criando outras roupas em documento na pasta que vocês criar porque assim vocês sempre vão estar preservando o save raiz sem nunca estar perdendo ele selecione o personagem Michael novamente que é a configuração dessa roupa eu deixei para pegar os logos que vocês guardaram no espaço 20 e as luvas também então ele é feito de codificação esse pad que você coloca na mulher e depois subtrai para o homem e quando você nasce na sessão já vem a codificação assim que funciona esse novo e o antigo funciona daquele jeito antigo que você coloca as meias na canela lá e o novo não funciona mas porém não podemos colocar codificação de corpo inteiro outras coisas e capacete colorido no velho não apenas nesses novos que podemos estar fazendo isso agora vocês vão estar entrando em uma sessão de convite e lembrando quando o amigo te mandar o convite ele tem que ser o Oscar dentro do serviço e vou estar mostrando o serviço que eu uso e porque eu uso esse serviço para poder estar bugando as roupas no lugar daquelas missão competitiva eu deixei um perfil meu dentro dessas missões Nilamar vou estar mandando um convite para mim poder estar unindo é um daqueles serviços que vocês podem estar fracassando a missão e o jogo entender que vocês fracassou a missão sem dar aquela punição que vocês são do serviço se continuar assim cairá de mal perdedor não galera é por esse motivo que eu entro nesse serviço vocês vão estar entrando nesse serviço de Lamar na Moita em configuração em roupa vai estar deixando trajes salvos do jogador e porque o amigo tem que estar te convidando com esses salvamentos pad porque se eu entrar como Oscar eu fico congelado então é bom já combinar com o amigo para ele te mandar o convite aqui dentro vocês passam a seta onde salvou o suíte logo e as luvas e volta para a atual que vai estar acontecendo isso olha que legal galera então vamos estar dando um pronto aqui para estar jogando e a dica aqui dentro dessa missão eu vou estar mostrando para vocês o amigo ele vai estar pegando qualquer granada qualquer outra coisa e já vai ficar pronto tem esses dois carros esse vermelho e esse cor café não podemos estar pegando ele mas porém no final quando nós chegar na loja de arma aí nós pede para o amigo fracassar a missão então vocês vão estar vindo descendo aonde fica esse estacionamento vamos pegar qualquer carro mais próximo aquele branquinho eu acho que está mais perto do que aqueles outros mostrando completo para vocês o procedimento que temos que estar fazendo e o próximo vídeo fica em ligado que será modo diretor e como está trazendo as mochilas e depois eu vou trazer um conjunto de textura de dois consoles muito legal galera com as dicas do novo BF para poder estar recebendo as texturas de roupa diretamente então são tutoriais que eu trago aleatoriamente aqui para vocês no canal somente tutorial de roupas assim que não perde conjuntos que no caso não precisa excluir personagens essas coisas e tem que trazer também com crampos para poder estar mostrando como está agora depois da atualização vocês vão estar vindo até a loja de arma mais próximo aqui dentro do serviço e agora vai estar salvando e a dica que eu deixo para vocês poderem trazer a mochila eu já vou estar dizendo também agora assim que vocês salvassem a roupa é o momento que vocês já podem estar pedindo para o amigo fracassar a missão espera ele estar fracassando não saia puxando o celular já pedi para ele que no caso é eu mesmo que fiz isso e para trazer a mochila é só vocês salvar esse conjunto com o paraquedas de Israel trazer online nasceu com o paraquedas de Israel gerenciamento de estilo de chefe seta para a esquerda e volta para nenhuma mochila vai aparecer é só vocês pegarem uma atitude calpressor e selecionar esse conjunto para estar salvando na loja de máscara para passar a mochila espero que vocês tenham gostado um forte abraço do Manenó que fica na paz todos e até meu próximo vídeo que vou trazer para vocês no canal no capricho fui